Então, o nosso assunto hoje, que o Leonardo pediu para a gente conversar com vocês, é sobre ciência e fake news. Isso, assim, daria para a gente passar o dia inteiro aqui conversando, e eu não me importaria, eu gosto muito de conversar sobre isso. Eu acho que nunca na nossa história recente, pelo menos da minha geração, foi tão importante a gente discutir esse assunto como agora. E, porque nós estamos vivendo um momento muito especial, não só pela pandemia, mas por um monte de outras coisas que estão acontecendo no planeta. E a ciência se torna cada vez mais importante, e cada vez mais a gente vê notícias que não são verídicas, as chamadas fake news, esse termo em inglês que a gente emprestou. Então, é urgente a gente conversar cada vez mais sobre isso nas escolas, nas universidades, e mesmo em casa, com a família, com a população. Eu espero que, saindo daqui hoje, os alunos e os professores conversem com seus colegas, vejam o que eles pensam, para trocar uma ideia, para a gente não ficar só restrito entre nós e a nossa tela do celular, sem refletir a respeito do que a gente tem recebido. Eu tenho uma curiosidade de saber, de vocês, principalmente dos estudantes que estão no ensino médio, essa história de fake news, eu acho que é um termo que todo mundo já ouviu, né? Que nada mais é, a gente sempre usou isso, só que a gente chamava de outra coisa antes, né? A gente chamava de boato, a gente chamava de mentira, de notícia falsa, enfim. Era muito comum a gente falar em boato, um boato, uma coisa que se espalha, que não é verdadeira, e depois que se espalha, é muito difícil você conseguir reverter. Algum aluno, alguma aluna gostaria, assim, de responder se é comum vocês receberem... Eu vou fazer, assim, umas duas ou três perguntas juntas para vocês responderem, vocês podem responder todas também. Eu anotei aqui, assim como vocês fizeram umas perguntas que o professor Leonardo me passou, que eu achei muito bacana, e vamos tratar delas daqui a pouquinho, eu também quero fazer essas perguntinhas para vocês. Se vocês recebem muita notícia, que não é através de noticiário, ou seja, vocês recebem muita notícia sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo através de rede social, quando eu falo rede social, estou falando, tipo assim, Instagram, Twitter, Facebook, ou WhatsApp, que o WhatsApp funciona mais como grupos, assim, é comum vocês receberem notícias do que está acontecendo através desses meios, ou não, ou quando vocês recebem notícias é mais através de um site, de jornal de notícias, ou do jornal da televisão. Então, essa é uma pergunta. Tem muita notícia que chega pelas redes sociais? Segundo, é comum vocês ficarem em dúvida quando chega uma notícia, assim, se chega muita notícia pela rede social, é comum você ler, assim, dizer, poxa, será que isso é verdade? Ou será que não é? A dúvida surge, ó, a Júlia está dizendo que sim, que é comum. E aí, como que vocês fazem, o Bruno diz que também é bastante comum, como que vocês fazem para decidir se aquilo é verdade ou não é? Essa dúvida simplesmente fica na cabeça? Ou vocês acham algum jeito de conversar com alguém para decidir se aquilo é verdadeiro ou se é falso? E, por último, para completar, então, esse bloco de perguntas, o que vocês fazem quando recebem uma notícia que está em dúvida? Passa para frente? Não passa para ninguém? Vai tentar descobrir se é verdadeiro ou não? Ó, o Bruno está dizendo que se fica com muita dúvida, ele vai atrás de fontes confiáveis. A Bárbara busca mais de uma fonte. A Júlia procura em outros sites. Alguém gostaria de fazer um comentáriozinho? Ó, a Ana Cristina tem vezes que fica nítido quando a notícia não é verdadeira. Peraí, deixa eu abrir aqui. Ó, a Ana Cristina diz que tem vezes que fica nítido quando a notícia não é verdadeira, mas muitas vezes eu procuro pesquisar. A Júlia procura em outros sites, buscar mais de uma fonte, vai atrás de fontes confiáveis. E aqui o que estava dito acima, que parece ser comum receber notícia por redes sociais, né? Então, isso, pelo menos ninguém falou aqui que não é comum. Mas alguém gostaria de comentar, assim, sobre o que faz? Alguém repassa a notícia quando está em dúvida? Alguém pensa assim, ah, olha, não sei se isso aqui é verdade ou não, na dúvida eu vou passar para os meus amigos, para o grupo da família, para o grupo, sei lá, do clube, da igreja, da minha turma. Quem é que se anima a abrir o microfone aqui para a gente sentir mais calor humano? O Lucas, não, ó, o Lucas Schmidt está dizendo que não. O Lucas está dizendo que, na dúvida, ele não sai espalhando. O Bruno também não. Bom. Posso mudar um pouquinho a pergunta para o professor, então? Só para ver se eles respondem de um jeito diferente. Quando vocês receberam uma notícia, assim, vocês achavam que ela era verdadeira? Vocês já repassaram ela? Quer dizer, né, ela estava tão bem escrita, tão bem, né, o linguajar dela, enfim. Uma notícia em geral, pode ter sido um acidente, pode ter sido um, sei lá, abacate com leite cura coronavírus, alguma coisa. Alguém, quando recebeu uma notícia que estava muito bem escrita, assim, já repassou ela em algum grupo? Provavelmente, né, Cristina está dizendo. Vocês podem abrir o microfone, tá, povo? Não precisa ficar com vergonha. É, nossa, estou vendo um monte de gente, estou vendo o nome de todo mundo. Daqui a pouco eu vou começar a falar pelo nome, se ninguém abrir o microfone. Tem a Renata, tem a Raquel, tem o Sidney, o Jefferson. É, eu tenho o nome de todo mundo aqui, estou com a chamada na mão. Não pense que vai ser fácil ficar escondido e não. Agora é embosado, né, Leonardo, que a maioria das respostas que a gente está tendo são aquela resposta, assim, ideal, no caso, né? É, a princípio ninguém repassa fake news. A nota de química, ó. A nota de química já está dizendo que ganha um pontinho. Oi, Leonardo. Não, Zé, né, a princípio ninguém repassa. O que foi? Ninguém repassa fake news, então... É, então, se eu for considerar essa amostra, aí não seria, daqui a pouco eu saio noticiando aqui por Florianópolis, e aí eu vou dizer, olha, eu fui atrás da fonte que eram vocês. Eu vou dizer, lá em Rio do Oeste, quando chega alguma informação, o pessoal não repassa, vai atrás de fontes, e olha vários sites. É isso? Posso dizer isso por aqui? Posso espalhar essa notícia ou vai ser fake news? Ou tem gente que acaba passando, que fica na dúvida? Bom, vamos lá. Se vocês se animarem também, não precisa ser já, tá? Daqui a pouco, quando vocês forem se aquecendo aí, passando mais o sono, vocês daqui a pouco podem abrir o microfone em qualquer momento, tá? Vai ser fake news, olha, Cristian, tem gente dizendo que vai ser fake news, se espalhar que todo mundo em Rio do Oeste vai atrás da fonte. Então, pessoal, eu acho que uma coisa importante que o professor Leonardo colocou na nossa conversa, que os outros professores também colocaram, é qual é a diferença? O Lucas está dizendo que já lembra de ter passado e depois percebeu o erro. Às vezes acontece isso, né? Às vezes até um amigo que recebeu fala pra gente, né? Sobre comentários no Twitter, é o Lucas que está dizendo. Às vezes até algum amigo... Acontece comigo assim. Eu sou, tenho que dizer assim a verdade, eu sou muito, muito, muito cuidadoso com isso. Eu realmente procuro fazer certinho como a maioria de vocês falou. Se eu não tenho certeza, eu não repasso. Mas é comum eu receber de amigos e amigo da minha idade, amigo marmanjo, que estudou muito aí, receber coisa, eu vou lá checar e eu digo, fulano, fulana, isso aí não é verdade não, viu? E aí, normalmente, o amigo diz, ah, desculpa, eu não fui verificar. Eu digo, poxa, mas tem que verificar, tem que fazer que nem o pessoal do Rio do Oeste. Não pode passar pra frente. Eu vou começar a usar vocês como exemplo, aliás, daqui a pouco. Qual é a diferença, será, entre ciência? Porque tem três coisas diferentes que a gente tem que pensar. Fake news dá a impressão de algo que a pessoa criou de propósito, né? Sabendo que não é verdade. E aí a gente depois vai tentar conversar por que raios que alguém vai ter ideia de criar algo que sabe que é falso e passar. Se não é por simples ingenuidade, quem cria fake news, né? Por que que faz isso? Tem a fake news. Tem a ciência, que a gente já vai discutir um pouquinho como é que surgem as informações, os conhecimentos da ciência. Mas tem uma terceira categoria aí, que não é nem fake news, nem mentira, nem fato científico, mas que é opinião. Que todo mundo acha que tem direito a ter opinião, né? De dizer assim, olha, eu não tô fazendo, falando algo errado porque eu quero enganar os outros. É só porque eu acho que é assim. E a impressão que eu tenho, não sei se vocês têm essa mesma impressão, é que talvez tão problemático, tão ruim quanto as fake news, é as opiniões que não são baseadas em coisa nenhuma. Só no achismo, como a gente fala por aí, né? Então, opinião, todo mundo pode ter a sua? Claro que pode ter a sua. Cada um pode ter a sua. Opinião é livre, cada um pensa o que quiser. E aí a gente vai se colocar a pergunta daqui a pouco, qual é o problema de uma opinião que não é baseada em fatos reais? Tem problema ou não tem problema nenhum? Qual é o problema das fake news? Ela causa algum estrago, causa algum dano, traz prejuízo ou não traz prejuízo nenhum? E a ciência? Como é que a ciência se diferencia da opinião e das fake news? Alguém tem uma ideia? Gostaria de abrir o microfone e dizer, na cabeça de vocês, por que a ciência é diferente? Por que uma informação, quando aparece no jornal assim, os cientistas descobriram, estão estudando uma nova vacina, os cientistas descobriram que a cloroquina não melhora e às vezes até piora. Como é que funciona? Vocês têm uma ideia? Vocês estão no ensino médio? Está claro como é que é o trabalho de um cientista? Como é que ele chega nessas informações? Como é que funciona? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Como é que a ciência é diferente do resto, da opinião e da fake news? Deixa eu clicar, vou até abrir aqui para ver. É, não, agora aqui o pessoal... Bom dia. Tá, então eu vou falando. Eu vou falando da minha experiência. Professor, o Lucas quer fazer um comentário. Fala, Lucas. Eu quero comentar que a gente estudou, no começo do ano, quando teve essa nova matéria de iniciação científica, sobre o começo do processo de pensamento para chegar em uma conclusão, a uma pergunta que a gente tem. Então a gente estudou isso com o Léo e a Silvana, na iniciação científica, e a gente já teve esse início de perceber como uma pessoa vai conseguir resolver um problema através do estudo daquele fato. Então, para mim, o pensamento é esse. Poxa, Lucas, que bacana. Eu não sabia que vocês tinham iniciação científica. Muito bacana, hein? Saber que vocês já têm... É uma matéria, Leonardo, ou é dentro da... Ou é essa atividade interdisciplinar? Não, para os primeiros anos é uma disciplina, porque eles ficam integral na escola, então eles têm umas disciplinas diferenciadas do currículo e iniciação científica é uma delas. Que bacana! Nossa, isso é maravilhoso, muito legal. Tem muita gente que chega na faculdade e não teve nenhuma iniciação científica. Então, vocês, quando chegarem na UFSC, vocês já vão ter uma boa base, né? Bom, então, eu vou tentar, assim, em poucas palavras, porque eu sei que o tempo é curto. E eu falo muito, né? Eu tenho dificuldade em falar pouco. Mas, assim, tentar dizer de uma maneira resumida o que a ciência nos oferece e o que a ciência não nos oferece. Então, primeiro, vocês devem ter visto alguma coisa em linhas gerais, assim, na ciência tem que ter um método. A primeira coisa, normalmente, quando você trabalha com ciência, você tem que ter uma pergunta. Uma pergunta sobre como funciona uma determinada coisa. Pode ser sobre o comportamento dos astros, pode ser sobre o comportamento reprodutivo de uma planta, pode ser sobre a sociedade humana, pode ser sobre a formação geológica da Terra. Você começa com uma pergunta. Depois da pergunta, você tem que estudar. Você não trabalha na ciência, ninguém trabalha isolado numa bolha. Como, às vezes, a gente está nas nossas redes sociais, está numa pequena bolha. A ciência, ela é universal. A ciência não tem barreiras. Ela não acontece só no país da gente. A gente não conversa só com cientistas do país da gente. Então, você tem que, primeiro, sentar numa biblioteca, ou hoje no computador, e ler o que os cientistas dos últimos 100, 200, 300 anos já descobriram sobre essa tua pergunta. Porque, senão, você vai estar reinventando a roda, né? Então, você começa com a pergunta, mas vai estudar o que já foi descoberto sobre isso. Porque, a tua pergunta, inclusive, você pode dizer, olha, essa minha pergunta já está respondida. Não vale a pena eu continuar com ela. Ou você pode mudar a forma da tua pergunta. Depois que você tem uma pergunta e estudou, você gera uma hipótese. Uma hipótese de dizer, ah, eu acho que, então, se eu botar esse tipo de adubo com matéria orgânica da composteira lá, da minha família, eu acho que se eu botar isso na plantação de cebola, vai crescer mais. É a minha hipótese. A minha hipótese pode estar certa ou pode estar errada, pode ser comprovada ou não. Aí, eu tenho que pensar num método. Como é que eu vou fazer para descobrir se esse adubo orgânico que tem lá na casa do meu pai, na casa da minha mãe, que ele faz crescer mais a cebola, faz crescer mais o feijão. Que método eu vou fazer? Será que eu posso pegar um pezinho de cebola, botar adubo e o outro pezinho deixar sem adubo? E aí, eu vejo qual que cresceu mais? Vocês acham que funcionaria? Ou eu quero testar um remédio para dor de cabeça? Eu quero testar um novo remédio para dor de cabeça. Aí, eu pego a Ana Cristina e o Lucas. Aí, para a Ana Cristina, eu dou um comprimidinho. Os dois estão com dor de cabeça. E para o Lucas, eu não dou nada. Dali a uma hora, eu passo e vejo se passou a dor de cabeça. Será que trabalhando com uma planta em cada tratamento, ou uma pessoa, um animal em cada tratamento, eu consigo chegar a alguma conclusão? O que vocês acham? A Ana Cristina acha que não. Por exemplo, se a Ana Cristina, eu volto lá uma hora depois, ela diz, olha, professor, minha dor de cabeça passou. E o Lucas diz, eu continuo com dor de cabeça. Eu diz, ah, então o remédio funcionou ou não funcionou. Não, porque com uma amostra só é muito pouco. Porque pode ter passado dor de cabeça por acaso. Talvez mesmo sem o remédio tivesse passado. Ou pode ser que aquele pé de cebola, o Adilson está dizendo que não também. Pode ser que aquele pé de cebola fosse crescer mais de qualquer jeito. Porque ele pegou mais sol, pegou mais água, o solo ali está mais úmido. Então, eu tenho que ter um método que envolve amostras. Eu tenho que poder repetir, ter várias medidas. De um tratamento. Várias medidas do outro tratamento. Eu tenho que fazer algum tipo de análise matemática ou estatística. Para demonstrar. E na ciência, eu sempre trabalho com probabilidade. Quando eu chego à conclusão que aquele remédio para dor de cabeça melhorou, é porque eu testei em 10 alunos com dor de cabeça, eu dei o remédio. Em outros 10 alunos com dor de cabeça, eu dei um placebo, que a gente chama, que é um comprimido que parece que tem remédio, mas não tem nada. Só tem açúcar, por exemplo. E os alunos, sem saber o que tomaram, eu vou perceber que dos que tomaram o remédio de verdade, a dor de cabeça melhorou, em média, mais do que os que não tomaram o remédio de verdade. A mesma coisa, eu vou usar 100 pés de cebola com adubo e 100 pés de cebola sem adubo. E aí, se na média o com adubo cresceu mais, então eu vou fazer esse tipo de comparação matemática e estatística, Mas, muito raramente, a ciência vai te oferecer uma certeza, uma resposta absoluta, dizendo, é assim com certeza absoluta. Normalmente, em termos de probabilidade, olha, é muito provável que esse remedinho funcionou. É muito provável que esse adubo funcionou. Ou, pode ser, é muito provável que esse adubo não tenha funcionado. Só que sempre fica uma pontinha, uma margenzinha de dúvida, porque a dúvida é inerente da ciência. Não existe a ciência diferente de outras áreas humanas, porque ela não oferece certezas absolutas. Ela não é dogma. Então, o que a ciência nos oferece? A melhor explicação, baseada em dados, em evidências, que eu colhi de um jeito sistemático, seguindo um método pré-definido, e é um método que pode ser repetido por outras pessoas em outros lugares do mundo. Ou até, se eu estou fazendo essa pesquisa em Rio do Oeste, eu posso, no ano que vem, fazer de novo, seguindo esse método, porque alguém anotou direitinho como é que foi feita aquela pesquisa. Então, ela precisa ser replicável. E ela tem que ser sujeita à dúvida. A pesquisa séria, a ciência séria, quando eu publico um resultado, eu posso, o Leonardo pode me questionar. Ele é parte da comunidade científica. Ele diz, olha, André, eu acho que tem uma falha nesse teu trabalho aí. Você esqueceu. Eu acho que o número de cebolas que você usou está muito pequeno. Ou o número de alunos que você usou para ver a dor de cabeça está muito baixo. Então, uma das características da ciência é ser público, ser transparente e estar aberto à crítica. O que a ciência não nos oferece? Ela não faz mágica, ela não faz profecia do futuro, ela não é uma bola de cristal para adivinhar o futuro. Então, se alguém quer mágica, ou profecia, ou previsão do futuro, ou certezas absolutas, não é na ciência que vai encontrar isso. Essa é a beleza da ciência. A ciência está constantemente mudando. A ciência, ela evolui. Mas ela não está mudando por causa da opinião. Por quê? Porque a crença não deve influenciar nunca o pesquisador. A hora que eu faço o teste, com o remedinho para dor de cabeça, ou com o adubo para cebola, o que eu acho que vai acontecer, não deve influenciar. Por isso que o ideal mesmo é eu nem saber qual foi o aluno que recebeu o remédio, qual foi o aluno que recebeu o comprimido de açúcar, ou qual foi a cebola que teve o adubo, qual foi, qual que não foi. Tema muito importante, a Márcia Aparecida está dizendo. Então, a crença do pesquisador faz parte da sua vida privada. Eu posso ter minha crença. Eu, por exemplo, eu cresci numa família católica, eu sou católico. A minha filha vai, faz catequese na igreja perto da minha casa. Mas isso é a minha vida privada. É uma crença que eu não tenho que dar explicação para ninguém. Como eu poderia ser espírita, eu poderia ser um da Umbanda, eu poderia ser budista, eu poderia ser ateu e não acreditar em nada. Ninguém tem que dar palpite no que eu acredito. Só que a ciência, ela não pode ser influenciada pelo que eu acredito. Justamente o contrário. A ciência vai ser influenciada pelos dados que eu obtenho, pela seriedade do método, pela pergunta que eu fiz, se ela é relevante ou não. E, principalmente, se eu fiz um estudo honesto, transparente, ou seja, eu não deixei minha opinião influenciar nos resultados. Isso é a ciência ideal. Enquanto que a opinião, eu posso ter qualquer uma. E o senso comum agrava. Isso mesmo. O senso comum agrava. Todo mundo pensa assim, então só pode ser verdade. Isso é muito grave. Todo mundo faz isso. Todo mundo sempre fez assim. Todo mundo me diz isso. Lá onde eu moro, todo mundo acredita. Então, nós vamos agora pensar um pouquinho por que a gente está recebendo enxurrada de fake news, enxurrada de opinião que, muitas vezes, elas atacam a ciência. Elas vão contra a opinião e a fake news. Não tem problema nenhum se ela não causar mal a ninguém. Agora, a hora que a minha opinião traz prejuízo a outras pessoas ou ao meio ambiente, às plantas e aos animais ou ao planeta, aí nós começamos a ter um problema. Então, eu posso ter opinião que a Terra é plana. Tudo bem, eu assisti a aula de geografia, eu fui na escola, os professores sempre me ensinaram, mas eu posso dizer que não acredito. Não acredito porque lá, todo mundo lá na minha casa diz que a Terra é plana, eu acho que a Terra é plana. Aí, meu amigo vai dizer, mas você não viu aquelas imagens de satélite? Você não sabe que satélite roda em torno da Terra? Se eu achar que a Terra é plana porque eu sou cabeça dura e quero achar isso, mas não atrapalhar a vida de ninguém, posso dizer ok. Quer ser ignorante, seja, quer acreditar numa coisa absurda, acredite, é um problema teu. Agora, existe uma situação diferente. Se eu tiver uma opinião de que a Covid-19 não faz mal nenhum, que é só uma gripezinha, um resfriadinho, e por eu ter essa opinião, eu vou começar a andar na rua sem máscara, eu vou começar a fazer festinha e juntar meus amigos, aí eu estou causando mal não só mais a mim mesmo, mas eu posso estar causando mal, primeiro, para os meus amigos. Segundo, eu posso estar causando mal para a minha família, mas tem um problema muito maior no caso específico da pandemia. Eu posso estar causando um problema para o Brasil inteiro e, pior, e para o planeta inteiro. Ou seja, se eu tiver uma opinião que é anticientífica, que é baseada em fake news, e isso moldar o meu comportamento irresponsável, e a gente está vendo isso no Brasil o tempo todo, festas acontecendo, gente sem máscara, gente não acreditando, isso chega perto de ser criminoso, porque eu estou colocando outras pessoas em risco, eu estou colocando o público, a saúde pública em risco. Entendem a diferença? Então, aí, eu não tenho mais direito a ter, eu posso até ter a minha opinião, mas eu tenho que obedecer as regras ditadas pela ciência. É o caso perfeito dessa pandemia que a gente está vivendo, é um exemplo perfeito. O que que eu faço se a ciência diz uma coisa, eu vejo que os cientistas, os professores estão dizendo que a Covid é muito séria, que ela mata, que não mata só idosos, não, e que, se eu estou me sentindo bem e sair na rua, isso não garante que eu não estou transmitindo vírus, se a ciência me diz isso, mas se os meus amigos me dizem outra coisa, ou se o time de futebol que eu frequento me diz outra coisa, ou se o meu grupo no WhatsApp me diz outra coisa, em quem que eu vou acreditar? Ora, se existe um risco coletivo, se existe um risco para o meu município, para o meu estado de Santa Catarina, para o Brasil, se o meu comportamento vai fazer essa doença piorar e pessoas podem morrer por causa disso, nós temos que tomar uma decisão e quem teria que tomar essa decisão é o poder público. Então, a prefeitura do município, o governo do estado, o governo do país e o conjunto de países tem que dizer a nossa opção é seguir a ciência. Por quê? Porque ela é o mais seguro, ela é o mais objetivo e é uma coisa internacional que não depende de crença, não depende de eu ser judeu, budista, cristão ou muçulmano. a ciência não depende disso, então, ela dá um pilar para a gente tomar decisões em relação ao mundo que é comum, que é fruto de séculos de estudo e que não depende simplesmente de opinião. Alguém gostaria de comentar, de fazer um comentário sobre isso enquanto eu tomo um golinho d'água aqui e vejo o que mais que eu anotei para conversar? Ou alguém gostaria de fazer uma pergunta? Deixa eu ver aqui. O Leonardo, o professor Leonardo mandou aqui perguntas de vocês. Tinha duas perguntas. Por que fazem tantas fake news sobre Covid se isso não traz benefício a ninguém, apenas, talvez, para o governo e a mídia? Então, isso é uma pergunta. Por que tanta fake news sobre Covid? Se isso não traz benefício? Tem um pouco a ver com o que eu perguntei agora há pouco, que é quem faz, quem é o espírito de porco que inventa fake news? E aí, a outra pergunta é quais são as consequências do Covid-19 tendo essas fake news? Eu acho que a segunda pergunta de quais são as consequências está meio respondida no que eu falei agora há pouco. A consequência pode ser a morte. ou seja, as consequências são as mais graves possíveis. Eu, 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 eu dar mais importância para a minha opinião ou para o que eu ouvi falar ou para a opinião de qualquer um que não é cientista, a consequência disso, no caso, uma pandemia, pode ser milhares de mortes a mais. O Brasil já é um dos países que tem mais mortes, já está em segundo lugar entre mortes no mundo. e isso é gravíssimo. Então, chega no momento onde você não tem mais o direito à tua liberdade individual de pensar o que quiser, ela esbarra no direito dos outros de permanecerem vivos. Então, aí, nós não temos mais o direito e nenhuma autoridade deveria ter o direito de colocar sua opinião em detrimento ou de forma contrária às evidências científicas, ainda mais quando tem um consenso mundial. Mas aí, a outra pergunta, a primeira ali, é nesse momento que nós ficamos divididos por não sabermos em qual fonte acreditar. Pois é. Então, vamos agora tentar, pessoal, só para dizer, eu não tenho problema nenhum esticar os 40 minutos. Eu acho 40 minutos muito pouco, já está acabando daqui a pouco os 40 minutos. Então, eu por mim vou falando e vou respondendo perguntas, eu fico aqui quanto tempo vocês quiserem. Mas, aí vai depender mais de vocês do que de mim. porque tem ainda umas coisas bem importantes que eu gostaria de conversar com vocês. Uma das perguntas, por que será que alguém inventa fake news? Que não é só opinião, é alguém que sabe que é mentira, mas espalha. Por que será? tem bem a ver com a pergunta que eu não sei quem que fez. Se não traz benefício a ninguém, talvez só para o governo e para a mídia, para que inventar? O Bruno que fez essa pergunta. Pois é, Bruno, você teria uma ideia que não traz benefício para ninguém? Será que uma fake news não traz benefício para ninguém? Vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo para não parecer que a gente está muito... Porque quando a gente fala hoje, é uma das... dos alertas que eu queria dar para vocês. Quando hoje, o momento que o Brasil está vivendo e o mundo está vivendo, a gente defende a ciência contra fake news criadas propositalmente, pode dar a impressão que a gente está aqui querendo falar de política, querendo falar mal de algum político. Mas não é. É que a gente está só defendendo a ciência. O problema é que na minha experiência de vida, eu nunca tinha visto um momento da história brasileira onde a ciência estivesse sendo tão maltratada, tão atacada. Não só com falta de financiamento público para a gente fazer pesquisa, para a gente ter tranquilidade para trabalhar, para manter nossas instituições, mas também com ataques com invenção de fake news propositais. Mas para não parecer que é alguma coisa do momento político, vamos falar de algo lá da minha geração. Falar de cigarro, por exemplo. A minha geração achava muito bonito fumar cigarro quando eu era adolescente da idade de vocês. E eu fui fumante até 40 anos de idade, eu acho. Aí, tinha muita propaganda na televisão sobre como é bacana fumar cigarro. aí começou a ter muito estudo mostrando que cigarro causava câncer, cigarro fazia mal à saúde, cigarro tinha milhares de substâncias tóxicas que faziam mal à saúde. Hoje, pelo menos aqui onde eu vivo, tem muito menos gente fumando do que antigamente. Quando eu estava na faculdade, os alunos fumavam em sala de aula, tinha professor que fumava em sala de aula. Talvez os mais velhos aqui lembrem disso. Hoje, isso não acontece mais. mas vamos voltar à questão. Cigarro faz mal à saúde? E se alguém aparecer dizendo assim, olha, teve um cientista lá no Japão que fez um trabalho que mostra que o cigarro não faz mal à saúde, ele não causa câncer. Ele até faz bem. Vejam, pessoal, que a hora que tiver, mesmo que tenha 99% dos cientistas, das pesquisas, mostrando que o cigarro faz mal, a hora que eu dou visibilidade para um cientista que está dizendo que o cigarro não faz mal e até faz bem, o que eu estou provocando? Eu estou colocando em dúvida aqueles 99% que disseram que o cigarro fazia mal. Então, e é claro, sempre vai ter um cientista, um pesquisador, ou espírito de porco ou é incompetente ou ele está sendo pago por alguém. Aí eu pergunto para vocês, o que poderia justificar a quem poderia beneficiar eu espalhar fake news que o cigarro não faz mal, que o cigarro não causa câncer, que as pessoas iriam morrer de câncer de qualquer jeito? E isso aconteceu, eu estou me baseando num fato real. Houve um momento da história em que aparecia noticiário dizendo que não era verdade que o cigarro causava câncer, que a pessoa ia ter câncer de qualquer jeito, que era invenção. E aí, será que alguém está ganhando com isso? Vocês podem responder, vocês podem participar da pergunta. O mercado, Ana Cristina, existe o mercado. mais alguém? Quem sairia, que interesse teria uma pessoa ou um grupo de pessoas em convencer a sociedade que a ciência está errada e que o cigarro não faz mal? Bruno. Oi, alô. Fala, Bruno. Eu vou botar no chat, mas eu vou acabar falando. É que um grupo de pessoa que inventou isso sairia ganhando com alguma coisa que alguém ofereceu como dinheiro e o resto dos 99% só perderia com isso. Quase que não ganharia nada. Pois é. Então, veja, pelo que o Bruno está falando, a indústria do câncer, disse o Jonathan. Então, veja, essa não seria uma fake news ingênua, ela não seria pura ignorância, ela teria um interesse econômico por trás. Porque se eu causar dúvida em milhões de pessoas no mundo dizendo, olha, a ciência não sabe nada, uma hora, olha aqui, eu tenho um artigo científico dizendo que cigarro faz bem, é a mesma coisa que fizeram com a cloroquina. Pegaram um trabalho na França, mal feito, com poucos pacientes, sem grupo controle, sem controle de dose, pegaram um trabalho que dizia que a cloroquina melhorava, aí tem mais 200 trabalhos dizendo que a cloroquina não faz bem. Mas aquele um gera dúvida e quem tem interesse em usar essa informação vai ficar dizendo, olha, isso aí não é todo mundo que acha que não faz bem, isso aí cada um pensa o que quiser. Então, no caso, no exemplo do cigarro que eu dei, é óbvio que alguém iria ganhar dinheiro, o fabricante do cigarro, a indústria, enfim. Então, agora, alguém perguntou aqui antes sobre a COVID. Cadê alguém disse aqui? O que o professor pensa sobre terem mascarado sites que davam informação sobre COVID? Ótima pergunta. Deu 9h40. Leonardo, vamos tocando assim e quem quiser vai saindo? Como é que a gente faz? Não, a gente tem um tempinho ainda, acho que tem aqui alguns alunos do terceiro e do segundo ano que depois tem uma outra aula, de uma outra disciplina, eu só não lembro que hora que era exatamente, mas a gente pode ter mais uns minutos ainda que o professor pode comentar. Júlia, que horas é a tua aula? 10h30. Ih, 10h30 tem muito tempo, tem mais, quase uma hora. Tá, bom, então nós vamos falando aqui. Tá, então nós pensamos no cigarro, alguém beneficia. Vamos pensar uma outra coisa, tem bastante gente aqui que é relacionada com agricultura, que trabalha com agricultura, ou a família trabalha com agricultura? Olha, 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 bom, não sei se tem ou não tem, na minha família tem gente que trabalha com agricultura, lá na região de Laxas. A mesma coisa que a gente falou sobre cigarro, também existe sobre agrotóxicos. Uma coisa é você usar agrotóxicos tendo consciência que ele é perigoso, você leu no rótulo, você usa o equipamento de proteção individual, você protege a pele, protege a respiração, e usa o mínimo possível, ou se possível não usa nada e faz uma produção orgânica. Agora, pode aparecer uma fake news dizendo, olha, agrotóxicos não faz mal a ninguém, isso aí é bobagem, é mentira dos pesquisadores que são do contra, isso aí é ideologia. Então, a mesma coisa, se começar a aparecer, assim como o pesquisador que falava do cigarro podia estar sendo financiado pela indústria, um pesquisador que está dizendo, por exemplo, que um veneno não faz mal, que pode usar à vontade, não precisa nem usar proteção, porque não deixa ninguém doente, também pode estar sendo financiado por uma indústria internacional de produção de veneno, de agrotóxico, por exemplo. Então, também está causando mal, porque as pessoas vão usar mal aquele produto, mas está beneficiando alguém, alguém está ganhando dinheiro com isso. E na COVID? Alguma, a colega aqui perguntou, ou o colega, não lembro, por que que recentemente sumiu dados reais do número de mortos, de óbitos, de COVID no Brasil? E sumiu no site oficial, que era no Ministério da Saúde? Ou por que que tem tanta gente dizendo que cloroquina, hidroxicloroquina, faz bem? Eu não sei se vocês sabiam, mas nos Estados Unidos, para a gente não ficar falando só do Brasil, para dar a impressão de que a gente está só falando do Brasil, o presidente dos Estados Unidos falou em público, ele sugeriu a ideia das pessoas tomarem desinfetante, desinfetante, produto de limpeza de casa, e aí se aquilo entrasse no pulmão, talvez matasse a COVID. isso foi dito em público e nas semanas seguintes começou a aumentar o número de casos de intoxicação de pessoas que estavam tomando desinfetante para se proteger da COVID. Aí eu pergunto para vocês, que interesse pode ter alguém, alguma autoridade, de pegar um produto que não melhora a doença, seja desinfetante, seja cloroquina, seja hidroxicloroquina. Vejam, lembrando que eu disse há pouco que a ciência está em constante transformação. Então, com os dados de hoje, de estudos feitos no mundo inteiro, não há evidências de que cloroquina e hidroxicloroquina melhoram o tratamento da COVID. E há indícios de que causam riscos cardíacos, inclusive. Aí vai dizer, ah, professor, mas se daqui a um ano mostrar o contrário, bom, tudo bem. Se daqui a um ano tiver mais estudos que mostrem que faz bem do que faz mal, aí eu vou acreditar. Porque vai ter evidências sugerindo isso. Mas que interesse pode ter vender a falsa ideia de que tem um tratamento? Alguém ganharia com isso? Para tentar amenizar o caso, para melhorar a imagem para melhorar a imagem pública do governante ou da pessoa, disse o Bruno. Bom, então, pode ser, pode ser para tentar amenizar. Ou, vamos imaginar que eu sou, sei lá, que eu tenho um monte de gente que trabalha para mim. Eu tenho um monte de gente que trabalha para mim. Se eu disser para esse monte de gente que trabalha para mim, meus alunos, vamos dizer assim, eu tenho um laboratório com um monte de alunos fazendo pesquisa para mim, pessoal, não se preocupa, a Covid não é tão grave assim e tem até remédio. Tem um monte de remédio e o pessoal está dizendo que está ficando curado. O que eu posso ganhar com isso se eu sou um cara mal intencionado? Eu posso fazer as pessoas se tranquilizarem, como disse aqui o amigo, para amenizar. E aí as pessoas podem voltar a trabalhar no meu laboratório antes da hora, porque elas vão estar achando que não é tão grave assim. elas vão estar com uma impressão equivocada sobre a gravidade do problema. Então, por exemplo, poderia ter aí uma explicação. Se eu passar a ideia de que não é tão grave, de que só pega pessoas velhinhas ou que tem um tratamento, mas que estão querendo esconder da população, os cientistas, chegou a ter uma informação que tem vacina para cachorro. Por que não usa vacina para cachorro nas pessoas? Alguém ouviu falar que tinha vacina para covid para cachorro? A Ana Cristina ouviu falar. O Bruno também ouviu falar. O Lucas também ouviu falar. Pessoal, pois é, e aí? O que eu faço com essa informação? Eu ouvi dizer que tem vacina para cachorro e que não estão querendo dar para as pessoas só de sacanagem. Qual é a falsidade disso? A falsidade é que o vírus do cachorro é outro. Existe um outro tipo de coronavírus. O Adilson também ouviu falar. Existe um outro tipo de coronavírus que não é esse, não é o Sars-CoV-2, que afeta cachorro e realmente fizeram uma reunião para cachorro. Uma reunião. Eu vi a Kierica saiu da reunião. Eu falei, fizeram uma vacina para cachorro. só que é claro que não vai funcionar em mim. Primeiro, porque eu não sou cachorro e segundo, porque o vírus não é o mesmo. É a mesma coisa eles dizem, ah, já tem vacina para poliomielite, então, então, vejam como outra, outra fake news que surgiu esses tempos. Vocês não ouviram falar que tinha gente botando pedra em caixão para dizer que tinham morrido de Covid e na verdade era só para aumentar os números? lá em Minas Gerais. Teve uma moça que filmou numa loja e depois se descobriu que era mentira e ela estava sendo procurada pela polícia. Aliás, acharam ela, inclusive. Mas depois que espalhou o boato, espalhou e o Brasil inteiro até hoje tem gente dizendo, ah, não, isso aí não está morrendo tanta gente, não estão botando pedra no caixão. porque uma mulher ou duas ou mais ou pessoas resolveram fazer uma sacanagem de filmar e espalhar essa fake news e com isso muitas pessoas passaram a abrir caixões pelo que eu vi. Então, veja que ponto essa falta de compreensão da ciência e essa tendência a acreditar em qualquer coisa pode causar mal. claro, a pessoa, alguém falou ali também, deixa eu ver aqui, por que inventar que tem um remédio, quem é que disse aqui? O Bruno Guilherme falou, para tentar amenizar o caso para melhorar a imagem pública do governante ou da pessoa. Pois é, ou seja, se eu convencer todo mundo que não é tão grave assim, não vai dar impressão eu estou fazendo o que a pessoa quer. Sabe, criança, quando os pais têm que, ou mesmo adolescente, vocês sabem quando os pais de vocês estão dizendo uma coisa que é para o bem da gente. A gente, não é o que a gente gostaria de ouvir, mas é para o bem da gente. E se eu estou doente, quem é que eu vou ouvir? O médico. Vamos dizer que o médico disse, olha, você está doente, você tem que ficar de cama. Não, mas eu não quero, eu quero trabalhar, eu quero ir para aula, eu quero jogar bola, eu quero fazer festa, eu quero fazer um monte de coisa. mas o médico está dizendo isso porque ele sabe da doença e ele está dizendo eu tenho que obedecer. Então, o que um político pode fazer? Eu vou dizer o que a pessoa quer ouvir. A pessoa quer ouvir que não tem problema nenhum. Então, em vez, é como um pai ou uma mãe irresponsável, que sabe que uma criancinha quer atravessar a rua é perigoso porque pode ser atropelada, mas eu vou deixá-la atravessar a rua porque é o que ela quer. Então, isso não é um bom pai, não é uma boa mãe, porque tem que fazer o que é mais seguro para a pessoa e para a população. Tá, aí vamos tentar, então, passar, se tiver pergunta, vocês vão botando aqui, tá? Como é que a gente, é, não, vamos primeiro dizer que nós estamos falando muito de Covid aqui, de pandemia, será que tem outras informações científicas no Brasil que são minadas, atacadas com dúvidas falsas, fake news? Teria outras áreas científicas que vocês já viram a ciência ser negada? Tirando essa área da saúde da pandemia? Vocês lembram de alguma outra fake news que, ou uma outra notícia que vocês duvidavam, assim, que não parecia ser real? Que tem a ver com ciência, né? Vale ponto de biologia também, pronto. Geralmente, em época de política, o movimento antivacina, excelente exemplo, né, o movimento antivacina, você tentar espalhar, muita gente acreditou, ainda na área da saúde, e na área ambiental, alguém lembra, eu não sei se vocês acompanharam isso, o ano passado, em fevereiro e março, o Brasil estava batendo altos índices de incêndio nas florestas, na Amazônia, de queimadas e corte de árvores. E aí, existe um instituto de pesquisas espaciais, o INPE, que é um instituto de pesquisa seríssimo, com pesquisadores, o professor Ricardo Galvão, reconhecido mundialmente, e a NASA reconhece esse instituto de pesquisas espaciais como extremamente sério e competente para monitorar desmatamento na Amazônia. E aí, os dados científicos estavam sendo colocados na internet para todo mundo saber, e ele foi desautorizado, esse pesquisador Galvão, ele chegou a ser mandado para a rua, porque disseram que ele estava inventando, que aquilo não era verdade, ou seja, a ciência estava mostrando dados reais, fatos, baseados em imagens de satélites e cientistas analisando seriamente, mas alguém disse, não, isso aí é mentira, não está tendo queimada, não está tendo desmatamento. Isso é gravíssimo também. Alguém, alguém perde com isso, sim, nós todos, o Brasil inteiro perde com isso, destruindo o nosso meio ambiente. Alguém ganha com isso? Alguém ganha aumentando o desmatamento, queimando, invadindo reservas, invadindo reservas indígenas? Certamente, tem gente que ganha. pode ser um minerador, pode ser um grileiro que vai tomar posse de uma terra e dizer que é sua, pode ser simplesmente para vender a madeira que seria protegida por lei. Então, nós vemos que não é só na COVID-19 que isso está acontecendo, na questão ambiental também aconteceu. aquecimento global. Vocês já ouviram dizer que a terra está passando por um período de aquecimento global, que a temperatura ao longo das últimas décadas tem aumentado em média, mesmo que seja meio grauzinho aqui, mais meio grauzinho ali, e que isso é perigoso, que vai derreter as calotas polares, vai aumentar o nível dos oceanos, vai mudar o clima. Já ouviram falar nisso? Sim, tem bastante gente dizendo que sim. Mais alguém? Três pessoas, quatro pessoas disseram que sim. Então, vamos considerar que vários outros não falaram, a Dius também disse que sim. Então, tá. Então, vocês já ouviram falar, muita gente ou todos já ouviram falar em aquecimento global, que pode trazer prejuízos irreversíveis para a vida na Terra. Não só para a vida humana, mas para a vida animal e vegetal e de micro-organismo na Terra. Agora, uma pergunta. Vocês já ouviram falar que é mentira? Alguém aqui já ouviu falar que não tem aquecimento global, coisa nenhuma, que isso é uma invenção? Já. Eu já cheguei a ouvir dizer que é uma invenção de políticos, que é uma invenção ideológica. Eu cheguei a ouvir falar que os comunistas inventaram que tinha crescimento global só para destruir a economia. E aí? Se tem, como é que eu vou decidir o que é o certo? Que alguém perguntou aqui, como é que eu sei o que é verdade? Eu já vi gente dizer, por exemplo, olha o inverno frio que está fazendo nesse inverno. O Trump falou publicamente que era mentira. Está aqui, o Adilson falou. Imagina, eu pego um dia frio de inverno, dá uma geada, não sei se é em Rio do Oeste dá geada, dá geada aí, Leonardo. Ultimamente é raro, já foi mais comum em uns anos atrás. Ano passado deu geada um dia só. Mas esses dias deu lá, Urupema, Bom Jardim da Serra, São Joaquim deu geada, semana passada. Aí eu vou dizer, está aí a geada, cadê o aquecimento global? Mas isso é... Aí não parece ser simplesmente ingenuidade ou simplesmente ignorância. Alguém ganha em fazer a população acreditar, o mundo acreditar que não existe aquecimento global? qual seria a mudança de comportamento da humanidade dos países para evitar que piore demais a situação do aquecimento global? Não teria que mudar a forma que a gente consome, a forma que a gente emite gases de efeito estufa, diminuir queimadas, diminuir o uso de combustíveis fósseis, a emissão de gases, só que isso tem consequências econômicas? Então, de novo, vocês podem ouvir dizer que cientistas disseram que é mentira. Claro, eu posso ter, de novo, eu posso ter mil cientistas no mundo, 990 estão dizendo que os dados mostram aquecimento global e tem 10 financiados sabe-se lá por quem ou simplesmente porque acreditam ou porque querem ficar famosos dizendo que é mentira que tem aquecimento global. Então, o fato de ter uma minoria de pesquisadores dizendo o contrário do que a maioria diz é usado para tentar botar em dúvida tudo que a maioria está mostrando com seus dados. Alguém ganha com isso? Sim, talvez a indústria do petróleo ganhe com isso. Talvez quem está produzindo automóveis e não queira diminuir a produção de automóveis a gasolina esteja preocupado com isso. Então, a gente tem que estar atento, a conclusão é que a gente tem que estar atento que muitas vezes a fake news não é ingênua, não é puro desconhecimento. Ela está atendendo a interesses que são contrários muitas vezes à minha saúde, são contrárias à saúde do nosso meio ambiente e alguém está inventando e plantando isso nas redes sociais. alguém já ouviu dizer aqui, veja, ciência, às vezes, a gente pensa que é só biologia, química, física e tal, mas tudo que a gente estuda na escola vem da ciência. História é ciência, geografia é ciência e a gente não fala tanto e está sendo inclusive muito atacado certas áreas da ciência. Aí eu pergunto para vocês, um livro de história ele não é feito porque alguém imagina aquilo ou tem uma opinião e escreve um livro de história. Tem professor de história aqui, Leonardo? Tem a professora Gabriela que é da área similar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, vamos pegar o exemplo da história da geografia. a pessoa passa anos estudando para aprender como que se estuda a história. Como que você levanta dados para escrever um livro de história e como é que se forma um consenso sobre a história. Aí, de repente, alguém vem e diz na minha opinião a história não foi assim. Imagine a gravidade imagine a gravidade para o mundo eu dizer na minha opinião o holocausto não existiu. Na minha opinião não teve assassinato de milhares de pessoas. Imaginem o quanto que um país pode perder com isso. Pode perder porque as pessoas se rasgarem a história feita por cientistas historiadores e eu inventar qualquer coisa que eu acho eu dou margem para a população aceitar aquilo acontecer de novo. e eu já estive na Alemanha já estive na Áustria tenho amigos que moram na Alemanha e lá as escolas insistem muito a sociedade os museus o cinema insistem muito em não deixar a população esquecer que houve o holocausto porque manter a memória da história é importante para a gente aprender com a história. E no Brasil de uns anos para cá começaram a dizer que não existiu ditadura militar ora as bolas a gente passou a vida inteira estudando a ditadura eu não a vida inteira porque eu cresci uma parte da minha vida eu estudava durante a ditadura mas desde que nós entramos num regime democrático a gente descobriu que existiu ditadura sim no Brasil existia tortura existiu assassinatos agora se alguém disser não isso aí é tudo balela eu acho que não teve ditadura e eu acho que não teve tortura ou se teve é porque o torturado mereceu ser torturado de novo eu estou botando a opinião no mesmo nível do que anos e anos de pesquisas de milhares de pesquisadores e qual é o risco disso eu deixar o país cair numa nova ditadura eu aceitar que tortura está ok que dependendo se merecer pode torturar mesmo o que é um absurdo é um retrocesso a gente vai voltar para a idade média então o risco de a gente acreditar em qualquer coisa qualquer opinião em fake news ele é muito grande para a saúde para o meio ambiente e para o nosso futuro enquanto país enquanto sociedade porque a gente pode voltar a viver numa idade média eu falei numa vez num discurso que eu dei um tempo atrás que só quem acredita em feitiçaria é capaz de queimar bruxas vocês sabem que se queimou bruxas queimou seres humanos numa fogueira por acreditar que eram bruxas então se a gente começa a perder a referência do que que é sério o que que é dado científico e começa a achar que qualquer opinião vale tanto quanto eu vou destruir meu meio ambiente eu vou destruir os povos indígenas eu vou voltar a aceitar uma ditadura eu vou deixar milhões milhares e milhares de pessoas morrerem de uma pandemia baseado em anticientificismo ou em preconceito ou em fake news para mostrar a gravidade que isso pode ter para todos nós coletivamente eu vou só contar uma historiezinha que aconteceu sábado sexta-feira comigo para exemplificar o que eu estou dizendo e para mostrar que isso não está longe da gente está muito perto a minha mãe ela tem 85 anos ela ficou viúva dois anos atrás e mora ela mora num apartamento no centro da cidade sozinha e tem uma moça que cuida dela durante a semana e fim de semana cada fim de semana um dos irmãos eu e meus irmãos a gente vai para a casa dela e fica com ela esse fim de semana passada era a minha vez então eu fui ela mora num edifício num lugar bom da cidade onde pessoas todo mundo que mora naquele prédio estudou foi para boas escolas tem acesso a informação pode ler jornal eu entrei no elevador de máscara e atrás veio um rapaz dos seus trinta e poucos anos sem máscara eu achei eu estava esperando o elevador eu achei que ele não ia entrar comigo porque ele estava sem máscara e é uma regra inclusive do condomínio aí eu entrei no elevador e ele entrou atrás sem máscara e aí fica a gente é pego de surpresa e diz poxa eu também não quero ser grosseiro como é que eu digo aí eu usei a psicologia inversa em vez de dizer que eu estava preocupado comigo eu quis dizer e falei uma verdade que eu disse olha amigo eu quero te dizer antes de você fechar a porta do elevador que eu sou uma pessoa exposta ao vírus ele perguntou como assim eu disse não é que a minha esposa é médica e é verdade e ela trabalha no hospital e é verdade e ela não pode parar de trabalhar e ela não pode trabalhar em casa porque é médica então na minha casa eu e minhas filhas a gente tem um risco maior do que a maioria das pessoas de estar exposta ao vírus aí ele disse assim não, não me importa porque eu não acredito eu perguntei não acredita no quê? eu não acredito em tudo isso que está na televisão e essa coisa de pandemia que tem muita gente morrendo eu não acredito aí o que você faz? você está no elevador ele está botando em risco a vida de todo mundo do prédio essas alturas inclusive da minha mãe porque ele não acreditando ele não precisa passar álcool na mão ele não precisa lavar a mão ele não precisa usar máscara ele está botando em risco um monte de gente inclusive da minha mãe aí eu disse olha eu sinto muito mas você está enganado e eu posso dizer isso porque eu sou pesquisador eu sou da área biológica eu estou acompanhando a parte das pesquisas nessa área e é verdade tem milhares de pessoas morrendo isso é muito grave aí ele disse assim eu não quero discutir eu não quero discutir eu só estou dizendo que para mim não faz diferença você está de máscara ou não está tua esposa ser médica ou não e isso chegou no andar casualmente ele morava no mesmo andar da minha mãe no décimo primeiro andar nós descendo juntos boa noite boa noite e eu fiquei chocado com aquilo meu Deus a gente fica em casa e só conversa com colegas Ana Cristina está dizendo ela trabalha no mercado aqui na cidade e acontece muito chegar em mim e dizer que não acreditam no vírus que é tudo política para melhorar a economia ou seja vamos trabalhar vamos trabalhar para não causar uma crise para não gerar desemprego agora vejam chega no momento que o cara está expondo a minha risco a minha mãe de 85 anos que às vezes precisa pegar o elevador a risco e o que a gente faz? e isso o Brasil não está o mundo inteiro assim eu tenho conversado eu já morei em outros países já morei no Canadá já morei na França eu não tenho contato eu converso com amigos na França na Itália uma amiga minha da Itália agora que a cidadezinha dela abriu foi pouco afetada pela pandemia ela disse André que nós estamos bem finalmente a gente está começando a poder sair de casa e a minha cidadezinha foi pouco atingida porque nós fizemos o dever de casa nós nos isolamos ficamos trancados em casa um mês e meio dois meses e graças a isso a gente não ficou doente enquanto que aqui tem gente pensando o contrário já que ninguém ficou doente é porque não precisava ter feito isolamento então na França eu perguntei para uma amiga que mora na França Martini aí na França também está tendo um movimento forte de indústria de empresários e de políticos dizendo que é bobagem e que tem que sair na rua ela disse não como assim ela disse aqui todo mundo está entendendo que é muito grave e que para controlar a gente tem que fazer o sacrifício mesmo que gere desemprego mesmo que perca renda mas claro o governo tem que ajudar em Portugal o governo está dando mil euros por família por pessoa para ajudar então vocês vejam que o Brasil está vivendo uma grande confusão de valores e é importante então a gente resgatar o valor da ciência ah eu posso a ciência pode mudar de opinião pode a ciência não é dona da verdade essa é a grande diferença nós não somos os donos da verdade mas a gente tem a melhor explicação possível com os dados disponíveis hoje amanhã pode mudar amanhã pode mudar mas hoje é a forma mais segura a segurança é 100% não não é 100% porque a nossa certeza não é 100% mas a probabilidade mais segura é o que nos oferece a ciência num determinado momento e a gente poderia tentar concluir a nossa conversa sobre como é que eu faço então para descobrir se alguma coisa é verdade ou não vários de vocês já disseram eu vou atrás das fontes eu vou olhar mais um site olha pessoal eu faço isso então primeiro quando eu recebo uma mensagem que diz espalhe para todos os seus amigos para o máximo de pessoas possível com essa frase eu já desconfio que é mentira quando tem algo muito fora que é o contrário do que todo mundo está dizendo nos jornais eu desconfio e aí você vai atrás será que o fulano disse isso mesmo será que esse fulano que disse isso é mesmo professor em tal lugar eu às vezes já entrei na universidade para ver se aquele cara era de fato professor daquele lugar ou pesquisador daquele lugar então o que eu recomendaria para a gente tirar dúvida vai olhar em fontes mas vou olhar onde fontes confiáveis mas o que é confiável realmente a gente está vivendo um momento difícil porque se até o site do Ministério da Saúde começa a mostrar coisas que são duvidosas eu posso realmente não saber mais o que é confiável então sites que sejam ligados a universidades a escola de vocês os professores de vocês da escola que tem formação e eles podem sempre estar consultando fontes científicas podem estar consultando a gente na universidade que estamos fazendo pesquisa nessa área então professores cientistas sites ligados a institutos de pesquisa por exemplo a Fiocruz que é uma instituição muito forte muito famosa muito séria no Rio de Janeiro e em outras cidades do Brasil a Fiocruz tem dados muito importantes a Universidade Federal de Santa Catarina que está aqui no estado de vocês outras universidades Aldeca Fronteira Sul e outras as universidades Sistema CAF então vão olhar em universidades e aí vocês podem me perguntar e a imprensa olha pessoal eu vou dar uma opinião sobre a imprensa eu sou muito crítico à imprensa brasileira eu acho que falta canais de televisão principalmente mais desinteressados de interesses econômicos acho sim então a imprensa brasileira tem seus problemas mas eu diria que nessa pandemia eu estou tirando chapéu para a imprensa brasileira e para a imprensa catarinense inclusive assim quando eu olho jornais na televisão ou sites da grande imprensa que muitas vezes porque a gente tem que pensar que o profissional jornalista ele também fez faculdade ele estudou para aquilo e ele tem critérios ele deve checar suas fontes tem jornalista ruim tem tem jornalista mal intencionado tem como tem tudo que é profissão como tem professor como tem médico como tem advogado toda profissão vai ter gente mal intencionada pode ter jornalista também mal intencionado mas ele não é a minoria o que é mais comum às vezes manipular o jeito que conta a notícia mas seria muito grave se um grande canal de notícia inventar números por exemplo inventar dados falsos porque depois vai ser descoberto isso vai ficar muito ruim pode inclusive ser processado por calúnia de formação por invenção de dados então eu diria para vocês que eu tenho consultado sites da grande mídia para dados da pandemia e quando começou a ter dúvidas sobre o ministério de começar a mudar o jeito de calcular que o mundo inteiro não fazia assim o número de mortos da covid teve um consórcio da grande imprensa que juntou o estado de São Paulo o jornal estado de São Paulo a folha de São Paulo o Globo e o G1 se juntaram para fazer seu levantamento junto às secretarias da saúde dos estados eu acho que está sendo um trabalho sério o NSC aqui e outros canais também tem e esses não precisa ser assinante então eu quero mostrar para vocês que em termos de covid tem alguns sites inclusive a SBPC da qual eu faço parte eu nem falei da SBPC Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência nós temos um observatório da covid-19 onde a gente tem dados confiáveis Leonardo eu consigo compartilhar consigo compartilhar minha tela entendi a pergunta eu consigo Oi eu quero compartilhar a tela eu quero mostrar para vocês algumas fontes de informação que eu considero sérias e isso vai aparecer na tela de vocês eu vou fazer e o Leonardo vai dizer se funciona compartilhar naquela bolinha com a tela inteira compartilhar estão vendo a minha tela que está escrito SBPC no canto em cima então por exemplo essa é a página da SBPC Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e tem o observatório do coronavírus com um monte de notícias sobre o coronavírus que passou pelo filtro de jornalistas que trabalham para essa sociedade da qual eu faço parte o professor Carlos também faz parte e vocês estão convidados também a fazerem parte inclusive tem preços especiais metade do preço para o professor de escola de rede pública e para estudantes paga uma anuidade eu acho que de 70 reais por ano para ficar sócio e receber todo dia essas informações sobre a COVID eu vou mostrar aqui da SBPC uma outra fonte de informação que se vocês quiserem vocês podem todo dia receber no e-mail de vocês um resumo das notícias científicas do Brasil e do mundo eu vou botar aqui esse é o Facebook da nossa SBPC aqui em Santa Catarina nesse Facebook vocês podem seguir curtir a gente tem um Instagram também eu vou clicar aqui eu vou buscar aqui a página cadê 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 aqui ó esse aqui é o site da SBPC de Santa Catarina vocês podem entrar a hora que vocês quiserem e vocês podem mandar um e-mail para esse e-mail que está aqui ó Leonardo dá para enxergar isso que eu marquei aqui em azul sim mas eu acredito que eu tenho quando o professor falou então eu posso passar para os alunos também então pessoal esse e-mail aqui da SBPC de Santa Catarina basta vocês mandarem o e-mail dizendo eu gostaria de receber o Jornal da Ciência no meu e-mail vocês mandarem esse e-mail vocês vão começar amanhã ou depois da manhã a receber no e-mail um resumo de umas 20 ou 30 notícias científicas do Brasil que são notícias de qualidade vocês recebem no e-mail de graça claro que quem quiser ficar sócio os professores estão convidados quem quiser ficar sócio já recebe automaticamente inclusive recebe revistas impressas no papel em sua casa tá e se eu não me engano é 70 reais por ano para fazer parte dessa sociedade o que mais então está aparecendo Leonardo para vocês um site chamado Observatório do Clima sim aparecendo esse site é um conjunto de instituições com notícias confiáveis sobre o meio ambiente e aqui cadê esse Observatório do Clima montou um painel que é o painel de fake news deixa eu ver se eu tenho ele aqui fake book estão vendo aqui algo escrito será que está todo mundo fakebook.eco dá para ver aí Leonardo professor o Lucas abriu o microfone quer falar alguma coisa Lucas fala Lucas não é nada desculpa pode continuar então pessoal então pessoal eu queria chamar atenção desse fake book ele é um site de organizações que eu considero sérias e que desfazem fake news sobre o meio ambiente e aqui tem os top 10 mitos os 10 mitos que eles desfazem nesse site do fake book o agronegócio brasileiro é o mais sustentável do mundo é um mito o clima da terra sempre mudou do jeito que está mudando agora está frio cadê o aquecimento global o aquecimento global parou em 1998 o aquecimento global é uma invenção da esquerda quem desmata são os pobres por falta de alternativa econômica o Brasil é o país com mais florestas no mundo essa aqui eu acho muito séria há muita terra para pouco índio vocês já ouviram falar que tem muita terra para pouco índio o Brasil não lidera o uso de agrotóxicos o registro de temperaturas não são confiáveis pessoal então só para dar um exemplo que tem um site de instituições da área ambiental que pesquisa e desfaz fake news ambientais então esse fake book e observatório do clima eu já mostrei da SBPC e aqui eu quero mostrar jornais esse aqui é o Estadão jornal grande de São Paulo que não precisa ser assinante para ter acesso a dados mundiais sobre coronavírus você vê o país que você quer você vê como é que está o Brasil em relação a outros países do mundo com gráficos e fontes confiáveis aqui ó covid no Brasil isso aqui é o gráfico mostrando os casos confirmados de covid no Brasil tá então é de graça e é no Estadão que é um jornal Estado de São Paulo esse aqui é o G1 que é da Globo eu também tenho minhas críticas a Globo tá também fiquei muito tempo sem assistir não gosto de muita coisa mas em relação ao covid eles têm o que é fato e o que é fake sobre coronavírus vocês entram ali ó g1.globo.com fato ou fake tem uma lista aqui de coisas e vocês vão ver que não tem um viés de política é só quem quem é oposição quem é situação não tem coisa dos dois lados aqui de fake news carro que pegou fogo quando o cara passou álcool gel na mão e por aí vai né baile funk ninguém usava máscara então só pra dar uma ideia pra vocês de que existem sim de que existem sim sites confiáveis pode ser de universidade pode ser da escola pode ser da SBPC sociedade científica tem muitas sociedades científicas em várias áreas mas esses mais de mais fácil acesso sobre covid tem dois exemplos que eu dei pra vocês sobre o meio ambiente tem ali o observatório do clima e o fake fake book ali eco tá então já tô falando há uma hora e vinte né bastante tempo tinha gente com aulas dez eu vou parar de falar um pouquinho então eu fico à disposição se alguém quiser dizer alguma coisa fazer alguma pergunta no microfone ou no chat tchau tchau tchau